Música Fala galerinha do Youtube, beleza? TG é o WalkerCraft, que trouxe mais vídeo É o seguinte galera, como vocês podem ver, estou aqui novamente no Minecraft, né? E hoje, mano, eu vim trazer aqui um mod muito legal aqui pra vocês, pessoal Um dos melhores mods aqui que tem para o Minecraft E, mano, o nome desse mod é T-Titan, mano Caraca, velho Galera, eu vou estar vendo esse mod aqui no site, velho Ele parecia ser muito legal, galera Muito da hora mesmo Eu não cheguei a testar eles, não Eu decidi testar ele aqui junto com vocês, beleza? Mas eu vi que ele adiciona armaduras bem legais também, galera E espada também Tem uma espada que eu vi no site que é uma espada muito legal, né? Espada gigante e tal, mano E além disso, adiciona mob gigante também, mano No site tá falando que é impossível, galera Derrotar esse mob Quer dizer, quase impossível, né? Mas vamos ver, né, mano? Seguinte, galera Vamos começar a testar aqui já de boa, né? Eu tô ligado que os itens estão bem aqui embaixo, pessoal Essas porções aqui Será que são porções... Ué? Essas porções aqui, será que são porções do mod? Mano, essa aqui Essa espada aqui que eu tinha falado com vocês, velho Olha quanto ela tem de dano de ataque, mano Mil de ataque de mage Mano, que que é isso, velho? Aliás, a armadura aqui, ó Como vocês podem ver também, ó Todos os itens e tals O que que é isso aqui? É um spawn? Ah, galera Esse aqui deve ser o spawn dos mutantes, velho Que eu tava falando com vocês agora Que eu vi no site, velho Olha só, galera Spawn de Ender Colossus Deve ser Enderman Alguma coisa do tipo assim Spawn de Wither Spawn de Snow Golem Titã Vamos fazer o seguinte, galera Vamos testar esse daqui Spawn de Ender Colossus Caraca, velho Será que... Caraca, galera Tô com medo, velho Será que é muito grande? Será que... Que eles são fortes mesmo? Meu Deus Galera, que que é isso, velho? Mano Galera Meu Deus Mano, o que que tá acontecendo, velho? Deixa eu abaixar um pouquinho o som aqui Mano Galera Meu Deus O que que aconteceu? Mano O que que tá acontecendo, mano? Meu Deus do céu, galera Caraca, eu tô na Bad Rock Meu Deus Galera, eu tô tomando dano Mano Eu morri Ué, mas eu tava no modo criativo, velho Mano Eu morri no modo criativo Meu Deus Que que é isso, velho O Ender Dragon tá aqui Meu Deus, galera Mano Tô com medo de Enderman Caraca, velho Mano Onde eu tô? Galera Não Mano O que que tá acontecendo aqui, velho? Morri de novo, galera Caraca, velho Galera Travou o Minecraft Meu Deus do céu, velho O bicho travou o meu Minecraft Meu Deus, velho Tem que sair daqui, galera Meu Deus, velho Meu Deus Tem que sair daqui, galera Que que é isso, velho? Mano Caraca, velho Tem quatro, galera Mano Que doido Pessoal Eu achei que Mano Eu não achei que Caraca, tem Ender Dragon ali, mano Olha ali Meu Deus Que que é isso, galera Caraca, mano Meu Deus, galera Que que eu fiz, velho De ver até espanar desse bicho Caraca, deixa eu matar esses Endermen aqui, velho Galera Caraca Caraca, eu matei o Ender Dragon com hit, galera Galera Essa espada aqui Eu tô ligado que ela dá dano à distância, velho Como vocês puderam ver Acabei de matar o Ender Dragon Caraca, velho Esses Endermen gigantes Exponaram o Ender Dragon, mano Que doido, galera Caraca Eu juro que eu Pra vocês que eu não esperava por isso, velho Deixa eu matar esse bicho aqui Mano, que doido Voltando de Endermen, galera Meu Deus Aí a gente pode bater nele à distância, galera Eu li isso no site, velho Nossa, olha que Endermen doido, mano Caraca Meu Deus Aconteceu de novo, galera Caraca, velho Morri Nossa, velho Travou o Mind de novo, galera Meu Deus do céu, velho Volta, volta, volta Mano Volta Galera, travou de vez Já era Mano, o que aconteceu, velho Caraca, mano Meu Mind travou Não sei nem se vocês estão me ouvindo, velho Caraca Que doideira, mano Que bicho sinistro Beleza, galera Voltei, né Meu Mind tinha dado uma travadinha, galera Caraca, mano Olha o que esses bichos estão fazendo Meu Deus do céu, velho Caraca Parece que ele tem uma habilidade de me matar, velho Mas eu tô no modo criativo, mano Isso que eu tô achando engraçado, velho Caraca Olha só, pessoal São vários, velho O que são essas torres? Será que dá pra gente quebrar isso? Aí, galera Essas paradinhas aqui deles, velho O que é isso aqui, velho? Olha só, galera Que doido Meu Deus Tá travando tudo, galera Mano do céu Caraca Nossa, velho Olha o tom de Ender, hein, galera Olha só Essa espada é bem da hora Assim como Caraca, velho Assim como eu vi no site Ela acerta os bichos à distância mesmo, mano Caraca, velho Aqui, galera Olha os Ender, velho Que doido, mano Calma, deixa eu tentar matar ele Tentar chegar perto dele, mano Acho que não dá, velho Pra chegar perto dele Ai, velho Caraca Dei uma travada de novo, galera Meu Deus Pera aí, voltou Meu Deus do céu, velho Nem meu PC tá aguentando, galera Esses bichos, velho Nossa Cadê os Ender que estavam ali? Caraca Eles desapareceram, velho Aqui, pessoal Aqui tá ele Meu Deus Vai, cadê? Ué, pessoal Não tô entendendo mais nada, velho Nossa, mano Que doido Deixa eu tentar quebrar essas paradas aqui Eu não sei o que eu tô falando, não, galera Será que é pra quebrar esses troços? Acho que é pra quebrar esses troços, velho Ah, sim Será que ele é que nem o Ender Dragon, galera? Quando a gente vai pro T-End Que quebrando essas paradas A gente deixa ele mais fraco, será? Não sei, mano Não faço nem ideia, velho Caraca Deixa eu tentar chegar perto dele Calma Deixa eu tentar quebrar essas coisinhas aqui Que ele tá Tá meio que jogando raio Calma aí, mano Meu Deus do céu Não, vamos rápido, vamos rápido, TG Beleza, quebrei, mano Nossa, que doido, galera Beleza, quebrei Agora eu vou tentar ir lá nele, galera Pra tentar pegar ele Meu Deus do céu, velho Deixa eu dar um speed aqui Deixa eu tentar bater nele, velho Mano, que doido, galera Caraca, velho Vocês viram isso? Calma, deixa eu tentar pegar ele ali Beleza, tá chegando Tá chegando, tá chegando Vai morrer, seu desgraçado Vai morrer Será que isso aqui é o original, mano? Nossa, é tipo uma cabeça de Enderman gigante Ué, desapareceu? What? Caraca, pessoal Olha o que ele fez, velho Mano Ah, não Ele tá lá, pessoal Esse bicho tá me trolando Ele, cada hora ele aparece em um lugar, velho Um lugar diferente Deixa eu tentar pegar ele aqui, mano Nossa, ele tá aqui Será que isso aqui é o verdadeiro? Agora eu não sei nem qual é o verdadeiro, mano Mas, sei lá Eu vou sair matando todos eles Não tô nem aí Ah, não consigo nem bater mais nele, mano Será que é esse aqui? Porque eu tô conseguindo bater neles, velho Caraca Deixa eu quebrar essas torres aqui, galera Deve ser o esquema, velho O esquema deve ser quebrar esses negócios aqui, velho Calma, deixa eu quebrar isso aqui também Beleza Nossa, velho Aqui, eu não consigo bater nele, não Vou tentar quebrar esse negocinho Que ele tá... Tá coisando Meu Deus, agora dá pra bater nele? Será? Não Eu acho que eu vou ter que quebrar isso tudo, galera Nossa, velho Deixa eu quebrar isso aqui também Beleza, mano Eu tô conseguindo dar dano nele Caraca, ali tem uma barrinha de vida ali, velho Agora que eu fui perceber, mano Nossa, velho Eu tô matando ele Parece que eu tô matando, galera Será que eu vou conseguir matar ele, velho? Calma aí, calma aí Deixa eu quebrar essa torrezinha aqui Mano, que doido Olha o que ele tá fazendo com a floresta, mano Ele tá explodindo a floresta toda, velho Que insano Olha o tanto de Enderman aqui embaixo também Deixa eu tentar... Ai, meu Deus Ele me tacou longe Caraca, pessoal Ele me deixou doidão Meu Deus, velho Caraca, mano Ele me deu chute Eu tô tonto, galera Meu Deus Eu tô doido, pessoal Tanto de Enderman aqui embaixo Ah, não Ah, não, galera Ele me matou de novo Ah, não, velho Caraca, mano Que doideira, galera Mano Eu não tô acreditando, galera O bicho consegue matar a gente No modo criativo, velho No game mode 1 Nossa, velho Apareceu mais dois Pessoal, acho que é impossível, velho Matar esse bicho Não, não Tipo assim, impossível Ai, meu Deus Tô bugando aqui Tipo assim, impossível Não é Mas é muito difícil, velho Eu tô bugando, galera Meu Deus Meu Deus do céu, velho O que tá acontecendo? Deixa eu pegar um balde de água Pra ver se eu desbuco, galera Pelo menos o Sky Rose funciona Calma aí Nossa, velho Eu buguei aqui, galera Buguei, meu Deus do céu Consegui sair, beleza Caraca, parece que funciona também, mano Nossa, aqui, pessoal São dois, velho Eles tão se alimentando Deixa eu tentar ali Quebrar aquele negócio Galera, acho que é impossível, velho Conseguir matar eles Nossa, eu saí quebrando tudo aqui Não consigo bater neles, não, mano Caraca Enquanto eles tão pegando A energia dessas torres Não consigo bater neles Meu Deus Fica escuro de novo, velho Do nada Meu Deus, galera Travou tudo Voltou Caraca, mano Deixa eu tentar quebrar esse negócio Que eles tão Que eles tão coisando aqui Meu Deus do céu, velho Mano, que doido Galera Mano, o bicho fica regenerando Na vida, galera Não vou conseguir matar Esse bicho, não, velho Caraca, mano Eles são quase impossíveis De matar, velho Meu Deus do céu, galera Caraca, mano Não tem como, mano Acho que não tem como, velho Calma aí Olha o tanto de endermi Que tem aqui, velho Que doido Eu já tô cheio de endermi Cheio de coisa aqui, galera Nossa, velho É o estrago que esses bichos Tão fazendo, galera Enfim, mano Eu acho que vou encerrar Esse vídeo por aqui, pessoal Caraca, velho Galera, se vocês quiserem Ver mais ou menos Com esse mod aqui no canal Eu peço que deixe seu like aí Se inscreve no canal Se ainda não for inscrito E eu não consegui, galera Mano, esse bicho parece que não morre, velho Na verdade, ele deve morrer sim Porque ele tem uma barrinha de vida ali Só que ela fica sempre Regenerando por causa Desses trocinhos aqui, ó Mano Galera, se no game mode Já é difícil matar esse bicho Imagina no modo normal No survival Nossa, que doido, galera Fiquei impressionado com esse mod, pessoal Enfim, mano Deixa muito like nesse vídeo Que é o que eu trago A parte 2 aqui desse mod Beleza Que eu vou apresentar Os outros mobs aqui pra você, galera Eu queria nesse vídeo mesmo Apresentar todos os mobs aqui pra vocês Só que Como vocês podem ver Eu não deu, né, mano Porque eu tava tentando matar um só, né Enfim, galerinha Deixa um like Se inscreve no canal Se ainda não for inscrito, ok Que é muito importante mesmo Ative o sininho de notificações do canal Se você ainda não for inscrito, ok E pra você não perder nenhum vídeo E até a próxima Valeu Fui!